Amados, eu queria ler a palavra do Senhor com vocês, em Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Amém? Como é bom estar na igreja, né? Você gosta de estar na igreja? Que bom! É tão bom, amados, às vezes a gente é até cansado de tanta semana corrida, mas quando a gente chega aqui, que a gente se coloca mesmo para ouvir a Deus e Deus fala, não fala não? Então, fala tremendamente, renova nossas forças, Deus tem falado tão tremendamente nessa igreja, quinta-feira, quem estava aqui, o culto tão tremendo, hoje pela manhã, que bom que sempre tem, Deus tem coisas novas para derramar, nunca é a mesma coisa, nunca é um são velha, sempre é nova, sempre está se renovando. Vamos lá, Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27, diz assim, são essas as gerações de Terá, Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló, morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá, Sarai era estéreo, não tinha filhos, tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para aí aonde? terra de Canaã, mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor Deus disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Aló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e os servos comprados em Arã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém. Senhor, fala conosco, Pai, continua ministrando aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amado, você estava meditando nessa palavra, eu já estou há algum tempo já meditando, alguns dias meditando nessa palavra, até pude ministrar para os jovens, né, que estavam aqui no sábado, que a gente tomou um café aqui, né, e eu falei um pouquinho sobre Abrão, onde a gente meditou um pouquinho, e a história de Abrão me chama muita atenção, eu fico muito empolgado em ler essa história de Abrão. Primeiro começa com Terá, né, poucos conhecem Terá. você conhecia Terá, pai de Abrão, né, Abrão, aqui Terá, tá aqui Terá. E eu estava lendo esse versículo 31, e me chamou a atenção que Terá, ele estava, ele era da cidade de Ur dos Caldeus, e ele resolve sair para ir para a terra de Canaã. Ele estava indo exatamente para onde Deus queria que Abraão fosse, porque a gente vai ver a vontade do Senhor sendo revelada para Abrão, no capítulo 12, a partir do versículo 1, quando Deus chama Abrão para sair, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Terá, amados, ele vai fazer essa caminhada, ele vai fazer exatamente a caminhada que o Senhor queria que Abrão fizesse. Abrão ia parar, se Terá tivesse saído, quando ele saiu, ele disse assim, eu vou para a terra de Canaã, se ele continuasse a sua caminhada, ele ia parar em Canaã e não em Arã. Ele chega em Arã e resolve parar. E eu estava vendo umas, algumas, estava pesquisando, né, e estava vendo que os arqueólogos, eles estavam fazendo escavações nessa região onde ficava a cidade de Ur dos Caldeus no tempo de Abraão, e eles encontraram uma cidade, escombros de uma cidade muito evoluída para os tempos, né, tinha escolas, ensinava aritmética, gramática, tinha edifícios, tinha prédios comerciais, então era uma cidade que tinha um desenvolvimento muito bom. E Arã também é a mesma coisa, era uma cidade que passava muitas caravanas, exércitos, tinha um movimento muito grande, tinha um comércio desenvolvido, e Terá, ele, quando está indo para Canaã, ele chega em Arã e ele resolve parar. Ele resolve parar porque, com certeza absoluta, tinha pessoas da família dele ali, tinha, né, e é sempre bom quando a gente vai para um lugar que tem, que a gente tem gente conhecida, né, que a gente pode ficar, que a gente pode contar. É ruim quando você sai de uma terra e você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, onde você tem que conhecer, tem que, né, desenvolver relacionamentos. É bom quando você vai, é mais seguro para você sair daqui para uma terra que, ah, por que você vai para lá? Porque meus parentes estão lá, então vai ser mais fácil para mim. E com certeza Terá chega nessa terra de Arã e ele diz assim, olha, eu queria ir para Canaã, mas ele resolve ficar, ele para no meio do caminho de Canaã, né, eu não sei para onde você está caminhando, se você parou no meio do caminho, eu queria te incentivar nessa manhã você continuar sua caminhada. Porque Terá, ele resolve parar, ele resolve parar porque as coisas começam a dar certo, tanto que no versículo 5 do capítulo 12 vai dizer que Abraão havia adquirido muitos servos e muitas coisas na cidade de Arã, então isso mostra que era uma cidade movimentada comercialmente, né, tinha um comércio bastante movimentado, eles começaram a crescer ali e quando Terá, Matos, resolve parar e uma das coisas que eu aprendo com isso é que quando eu tenho uma vida com Deus, eu não posso lançar sorte. Sabe como é que é lançar sorte? É assim, é mais ou menos assim, olha, Terá chega lá e fala assim, olha, ele, a proposta dele era chegar em Canaã, mas, não sei, talvez algumas coisas começaram a acontecer que ele entendeu que era para ficar em Terá. Ele fala assim, não, está tudo dando certo aqui, né, as coisas estão acontecendo e a gente costuma fazer isso com Deus, né, a gente fala, ô Deus, se o Senhor me abençoa, faz que nem Jacó, se o Senhor me abençoa, ah, eu vou tirar dismo de tudo, Senhor. E aí, Matos, começam a acontecer algumas coisas que a gente entende que Deus está nos sinalizando algumas coisas e Terá entende que ele tinha que ficar em Arã e ele termina vivendo a vida toda dele em Arã e quando ele morre, Abraão ouve Deus falando para ele assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe qual é a diferença de Abraão? É que Abraão, ele não entendeu que Deus queria que ele saísse, ele ouviu Deus falando que ele tinha que sair. Ele não estava lançando sorte, ele não estava saindo da terra dele, do meio dos familiares dele, porque Deus fala para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele estava ouvindo a Deus e ouvir a Deus faz toda a diferença. O problema é que a gente não tem paciência para ouvir Deus. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. A gente quer que Deus nos abençoe do nosso jeito. A gente não para para escutar o que Deus está falando. Para onde o Senhor quer que eu vá? Vai para a terra que eu te mostro aí. Então, meu irmão, Abraão sabe o que Abraão faz? Ele ouviu a voz de Deus, ele cata tudo que ele tem e ele fala assim, olha, vamos embora. Vamos embora daqui. Por quê? Porque eu ouvi a Deus. E tem muita gente que está dentro da igreja e uma hora Deus está falando, outra hora Deus não está mais falando. Você já viu gente assim? Ah, noivei e tal e Deus falou comigo. Eu já cansei de ver isso. Eu lembro um irmão, ele chegou feliz dizendo, não, porque eu noivei, porque Deus falou e tal. Um tempo depois eu já não estava mais noivo. Aí eu falei, ué, Deus se enganou, foi? Ah, não, mas porque eu... Ela está lançando sorte, está vendo se vai dar certo. E eu te digo, meu irmão, se você não está ouvindo a Deus, qual é o problema? Se a gente não está escutando a voz de Deus, onde é que está o problema? Não pergunte, ah, mas será que Deus está falando? Se você tem um relacionamento com Deus, você vai saber quando Deus está falando com você. E Deus amado, ele não gosta, em Tiago, ele vai dizer assim, olha, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que esse tal homem vai alcançar alguma coisa de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8. O Tiago vai falar assim, olha, não pense que esse homem vai conseguir alguma coisa de Deus. Porque uma hora ele está muito bem. Uma hora Deus está falando com ele, uma hora Deus deu direção, chega na igreja, ah, porque pastor, Deus falou comigo, porque isso, porque aconteceu e Deus me chamou para cá. Dá dois, três meses, só é o pau quebrar na vida dele, porque ele acha a vida, amados, a vida é difícil em qualquer lugar. A vida é difícil em qualquer lugar, com Cristo ou sem Cristo, meu filho? Não tem facilidade. A vida é, a caminhada é difícil. O que faz a diferença? Eu saber o que Deus está falando para a minha vida. Eu sei, eu pego tudo. Sabe o que Abraão está fazendo aqui? Comprometendo a família dele, as coisas dele todas com Deus. Está tudo comprometido, não dá para fazer mais nada. Não dá para o diabo nem tocar. Por quê? Porque está tudo comprometido com Deus. Ele não estava nem aí se estava tudo bem, se as coisas estavam dando certo, porque os negócios de Abraão estavam prosperando, ele estava crescendo, mas ele ouviu Deus falando que ele tinha que sair. E ele sai, amados, e ele sai totalmente confiando em Deus, confiando no que Deus tinha falado para ele. Você encontra Abraão alguns anos depois e você vai encontrar o mesmo Abraão que cria no Senhor, que Deus tinha tirado ele de Ur dos Caldeus, de Arã, para colocar em Canaã. A diferença de Abraão é que ele ouvia Deus. Ele não estava lançando sorte, ele sabia exatamente para onde Deus estava caminhando ele. Eu quero te perguntar nessa manhã, você sabe para onde Deus está te mandando? Você sabe para onde Deus está te orientando? Que negócio é esse que uma hora a gente tem certeza de tudo e outra hora a gente já não tem certeza mais de nada? Uma hora a gente pega tudo nosso e se compromete com Deus, outra hora a gente já não se compromete mais? Que tipo de comprometimento é esse? Que só dura algumas estações, algumas primaveras e quando vem o inverno a gente já está desistindo de tudo? A gente já está abandonando tudo? Tudo aquilo que Deus falou era conversa? É porque, ah, mas eu entendi, eu não entendo o que Deus quer de você, não saiba exatamente o que Deus quer de você, saiba exatamente onde Deus quer que Deus quer que você frutifique, não fique dando, ah, meu Deus, eu acho, amados, deixa eu acho de lado, você não tem um relacionamento com Deus? Então saiba que Deus quer falar com você, escute a voz de Deus, escute a voz de Deus e aí, amados, quando você escutar a voz de Deus, se comprometa, agora não se comprometa 99%, não, por favor, se comprometa 100%, 100% da sua vida, Deus, seu trabalho, Senhor aqui, o meu trabalho está aqui, é teu, minha vida financeira é tua, meus filhos são teus, minha família é tua, é tudo teu, Senhor Jesus, aí sabe o que acontece com Abraão quando ele faz isso, quando ele diz assim, ó, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma benção, quem quer essa benção? Você quer essa benção? Tenho certeza que você quer? Olha que maravilha, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma benção, abençoarei os que te abençoarem, se o cara te abençoar, ele vai ser abençoado, se ele te amaldiçoar, ele está frito, porque é ele que vai ficar amaldiçoado, e ele fala assim, em ti serão bendita todas as famílias da terra, e amados Abraão quando parte no versículo 4, no versículo 5, a Bíblia diz que Abraão pega tudo o que ele tem, tudo o que ele tem e fala assim, Senhor, agora está tudo comprometido com o quê? Está comprometido agora com os projetos de Deus, não tem para onde correr, Sara aí, vem, vamos, meu servo, todo mundo, está tudo comprometido com Deus, aí no versículo 7 vai dizer que apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente daria esta terra, Abraão, Abraão edificou ali um altar ao Senhor, olha como é algo espontâneo de Abraão, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus era uma cidade que não tinha nenhum compromisso com Deus, uma cidade idólatra, uma cidade que não estava nem aí, Deus olha para Abraão e fala assim, eu quero esse rapazinho aí, Deus escolhe ele, e ele começa a edificar altar ao Senhor, e amados, a caminhada toda de Abraão, Deus fala com Abraão, Abraão ergue um altar ao Senhor, Abraão vai passando por essa terra e atrás não vai ficando um rastro de destruição não, não vai ficar um rastro de falta não, de descompromisso com Deus não, de falta de comprometimento, vai ficar altares, aonde Abraão chega, o que que Abraão faz? Um altar ao Senhor, a vida de Abraão é erguer altar ao Senhor, é adorar ao Senhor, por isso que Deus falava com Abraão, isso sabe o que é? Relacionamento com Deus, é vida com Deus, ele começa a erguer altar, não é porque ninguém ensinou a ele não, é porque ele conheceu, ele experimentou de Deus, você tem experimentado de Deus? Você tem experimentado de verdade Deus? Você tem passado sua vida, você tem vivido com sua família e atrás as pessoas têm visto altares sendo erguidos? As pessoas olham para você e te identificam e falam assim, ali está uma pessoa que ergue altar ao Senhor, que invoca o nome do Senhor Jesus. Amados, Abraão, aonde ele vai, ele ergue altares, aonde ele vai? Ele está adorando ao Senhor, vivendo a vida no projeto de Deus e ele automaticamente ergue altares, a gente está precisando erguer altares ao Senhor, altares ao Senhor. Amados, ele vai seguir, no versículo 9 vai dizer que Abraão segue o seu caminho, vai para o sul e a Bíblia fala que havia muita fome naquela terra, ele vai parar lá, vai lá para o Egito. E é engraçado ver essa história, a partir do versículo 9, versículo 10, versículo 11, a partir do versículo 11, quando Abraão está para entrar na terra do Egito, ele vai dizer assim, ó Sarai, Sarai, você disse que é minha irmã, por favor, porque você é muito bonita. E olha que Sarai tinha 65 anos, viu? Está vendo? Ora Deus aí, meu irmão, para você chegar com os 65 anos que nem Sarai. Ele fala assim, ó, ó minha velha, você fala que é minha irmã, né? Porque se não, esses caras vão me matar para ficar com você. Então você imagina como era a Sara, hein? Que benção, você não já pediu ao Senhor não, solteiros aí, Senhor me dá uma Sara da vida, Senhor Jesus, né? Vai chegar com os 65 e está em cima, sem nada, sem maquiagem, sem herbalife, forever, nada disso. É, é somente, meu irmão, relacionamento com Deus. Graças a Deus eu casei com uma Sara da vida. Aí Abraão fala assim, ó, diz que você é minha irmã, porque na verdade era também, fazia parte da família, era irmã dele, né? Pai de pai. Fala assim, fala que é minha irmã, senão vão me acabar. Olha o medo de Abraão. Eu acho, eu acho, eu acho muito bom Deus. Deus, ele não tem nada para esconder de ninguém, né? Deus mostra assim as nossas fraquezas, Deus conhece a nossa fraqueza. A gente pensa que Deus não conhece a nossa fraqueza. Quando a gente dá um tropeçamos, a gente acha assim, ah, meu Deus do céu, não vou mais para a igreja, né? Estou com vergonha de Deus e do mundo. Achando que Deus está de boca aberta. Meu Deus, você fez isso. Amados, Abraão, ele vai mentir, ele vai dizer assim, ó, fala com o Sara, ó, diz que você é minha irmã, ele mente. Eu lembro uma vez, quando minha mãe fez assim, ó, se o telefone tocou, se for para mim, disse que eu não estou. Aí eu, super crente, de jeito nenhum, eu não vou dizer porque eu sou crente e tal, eu não minto. Amados, depois eu quebrei a cara, eu fiz coisas tão piores que eu falei isso que, meu Deus do céu, a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente acha que a gente é, é, eu, Abraão podia dizer, ah, eu sou o cara, eu sou o pai da fé. Abraão, ele sabia exatamente quem ele era, com medo. Ele fala assim, ó, fala que você é minha irmã. Aí o que acontece? Faraó vê, Sara bonitona, fala assim, opa, vem pra cá. A vida de Faraó acaba aqui, porque é só destruição na vida dele, só destruição, é praga, é tudo, e aí você vai, vai ver no versículo, no versículo 14, aí fala assim, ó, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, que a mulher era muito formosa, né, era que nem Renata, viram os príncipes de Faraó e gabaram-se diante dele, foi levada a mulher para a casa de Faraó, ele tratou bem Abraão por causa dela. Eu fico imaginando o pessoal tratando Abraão bem, achando, ah, pô, vamos tratar ele bem, né, que Faraó cuida bem do meu cunhado aí. Tratou bem Abraão por causa dela, e este veio até ovelhas, vacas, jumentos, cervas e cervas, começou a ser abençoado, é, o suposto cunhado dele. Aí ele diz assim, no versículo 17, feriu, porém, o Senhor a Abraão. É, quem foi que Deus feriu? Ué, mas quem foi que estava errado? Não era Abraão que estava errado? Deus fere Faraó. Aí ele vai dizer assim, feriu, porém, o Senhor a Faraó a sua casa com grandes pragas por causa de Sarais, mulher de Abraão. Então chamou a Faraó Abraão e disse, meu filho, o que você fez comigo, rapaz? Você não falou que ela, que ela não era sua mulher, que era sua irmã? Ah, mas, é, tal, amado, eu acho isso muito fantástico, eu acho isso muito tremendo, porque Deus, ele fere a casa de Faraó. Deus, ele, olha, Deus, ele não fica impressionado com a mentira que Abraão conta. Deus, ele não pega o projeto dele, amassa e diz assim, ó, não quero, esse não serve mais pra mim. E tem muita gente que dá dentro da igreja, no primeiro tombo que dá, na primeira fraqueza, na primeira escorregada que dá, eu já não quero ir mais pra igreja. Por que Deus desistiu de mim? Por que os irmãos não me amam? Por que isso? Por que aquilo? É porque você não tem noção de quem é Deus. É porque você não chegou ainda a se relacionar com Deus. Porque você vai ver que Deus não é esse Deus que pega as pessoas e trata como um copo descartável, que usa e depois joga fora. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabia quem era Abraão. Por que ele não enfia a mão em Abraão? Por que ele não joga uma praga em cima de Abraão? Pelo contrário, ele fala, só não toque em Abraão. Toma cuidado, devolve a mulher do rapaz, mas não interessa, devolve. Pronto, acabou. As nossas fraquezas não tem que ser, mas não tem que fazer com que a gente acabe o nosso relacionamento com Deus. Acabe com nossos compromissos. Quanta gente está servindo ao Senhor feliz da vida e quando tropeça, a primeira coisa que ele faz é sumir? Isso é gente que não conhece ainda Deus. É gente que ainda não se aprofundou no seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Você pensa que Abraão, ele quando chega em outra região que tem o rei Abimelec, você acha que ele vai fazer diferente? Ele vai fazer a mesma coisa. Sabe o que ele vai falar para a Sara? Sala, lembra do que a gente acertou? Lá, pois é, diz que você é minha irmã. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai dizer, não, sou irmã dele. Aí Abimelec vai também, porque Sara, os anos vão passando e o negócio, rapaz, é bênção, está vendo, meu irmão? Sirva o Senhor, você vai ver, você vai ficar cada vez mais bonita. Abimelec olha para a Sara e fala, eu quero essa senhora aí, está enxuta. Pega a Sara de novo e a Bíblia fala que Abimelec tem um sonho e nesse sonho a Deus fala para Abimelec, Abimelec, você é meu filho, quase morre, porque você pegou a mulher de Abraão. Mas como a mulher de Abraão? Ele me falou que era irmão dele. Senhor, o Senhor ia me matar inocentemente, eu não sabia de nada. Aí Deus fala, não, é por isso que eu estou te avisando, porque senão eu ia matar você, eu ia matar você e todo mundo que está com você. Abimelec fala assim, mas Deus, eu não sabia de nada. Ele fala, eu sei que você não sabia de nada, é por isso que eu estou te avisando, que eu ia arrebentar com você. Por isso, pega a mulher dele, devolve e aí, meu irmão, ó, soma aqui. Aí sabe que Deus vai falar para... que Deus vai falar de Abraão? Aí é só para você ficar esperto com Deus. Ele vai dizer uma coisa de Abraão que eu falo, Deus, você ainda chama de profeta. Cadê? Eu anotei aqui. Eu e minhas anotações, é que nem lá em casa, que eu não sei onde eu ponho nada. Pronto, achei. Capítulo 20. Capítulo 20, no versículo 7. Ele vai dizer assim, ó, Deus falando para Abimelec, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. Ele não é, Deus não fala assim, ó, restitui aquele mentiroso safado que estava mentindo para você, restitui a ele, que eu vou me acertar com outra coisa. Não, Deus fala assim, restitui, porque ele é profeta. Restitui para ele a mulher dele e ele rogará por ti para que viva. O cara que te enganou, ele vai orar por você e aí eu vou aliviar para você. Olha que coisa, mas... Olha como a gente não tem noção da graça de Deus. A gente não tem noção da graça de Deus. Aí Deus vai avisar, eu só vou só dar um aviso para você, mas se você não restituir, você vai morrer, tu e tudo que é teu. Todo mundo vai morrer. Levantou-se Abimelec de madrugada, porque ele nem esperou o dia clarear, ele acorda desesperado, chama os servos dele, fala todas aquelas palavras e a Bíblia fala que todos os homens temeram, todos ficaram com medo. E fala, não, vamos levar logo, devolve. E aí, amados, a Bíblia fala que Abraão, no versículo 17, orou Abraão a Deus e Deus curou Abimelec e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Sabe por quê? Deus tinha fechado a madre de todas as mulheres. Deus tinha amaldiçoado daquele povo. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Abraão, pai da fé. Por causa de Abraão. O culpado aqui era Abraão. Mas Deus não, Deus falou, o culpado é Abimelec que pegou o que não era dele. Sabe por quê, amados? É porque a gente não entende a graça de Jesus. A gente fica tentando se justificar diante de Deus. E eu quero te dizer, a Bíblia fala que seus atos de justiça são trapos de imundície diante de Deus. Tem gente que não consegue lidar com as suas fraquezas. Não consegue entender que é fraco. Eu quero dizer, você é fraco. Paulo vai falar, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus é manifestada na nossa fraqueza. Nós não estamos aqui porque somos bons. E a gente sempre fala isso, nós estamos aqui porque nós descobrimos que nós não somos nada de bom. Por isso que nós estamos aqui. Eu não estou pregando porque eu sou bom e me destaquei dos demais. Não! Eu descobri que eu não prestava e eu precisava muito de Deus. E sabe o que acontece? Tem muita gente ficando pelo meio do caminho porque acha Deus investe na sua vida. Deus traz um projeto tremendo para a sua vida. E ao invés, amado, de você cuidar, de você zelar por isso, de você investir nisso, você pega e joga no lixo o projeto que Deus tem para a sua vida. Você acha que não é digno? Você acha que é isso? Ah, porque não é para mim? Que é isso, meu irmão! Sabe o que Deus quer de você? Deus quer comprometimento. Deus quer compromisso. Deus quer que você pegue tudo o que você tem e comprometa a Ele. É você não deixar espaço para ninguém mais tocar. Por quê? Porque tudo o que eu tenho agora é de Deus. Se eu cair, se eu me tatelei no chão, Deus é que vai cuidar de mim. Deus é que vai me restaurar. Deus é que vai trabalhar em mim. Não é uma vida de, ah, eu sou pecador, então vamos agora cair na gandaia mesmo. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a vida que eu tenho não é minha. O dinheiro que eu tenho não é meu. Os filhos que eu tenho não são meus. A esposa que eu tenho não é minha. Ou pelo menos era para ser assim? Pelo menos era para ser assim? Porque a gente desiste tão fácil? Porque a gente desiste tão fácil? Porque a gente para tão facilmente? Sabe por quê? Porque a gente fala, chama Senhor, Senhor, mas é uma grande mentira, porque a nossa vida diz o contrário. O Senhor é Senhor somente até onde a gente quer, porque na primeira oportunidade a gente tira a Deus do trono. Na primeira oportunidade a gente tira a Deus do trono. Quero saber qual é a desculpa que você está colocando para você abandonar a Deus? Qual é a desculpa que você está colocando para abandonar a igreja? Qual é? Será? Ah, mas eu sou muito falha, Abraão. Olha aqui o exemplo de Abraão. A gente não tem desculpa, a gente não tem o que falar de Deus. Falar, Deus, eu não consigo. Não, você consegue. Abraão conseguiu. Aí sabe o que Deus faz com Abraão? Deus torna Abraão o pai da fé. Todo dia Abraão, Deus forma uma grande nação. Uma grande nação, a nação de Israel está aí. A maior potência, uma das maiores potências bélicas do mundo. Israel é a pedra no sapato de todas as nações do Oriente Médio. Todo mundo quer arrebentar com Israel, mas ninguém tem coragem de se levantar contra Israel. Sabe por quê? Porque um rapaz chamado Abraão, que Deus falou a partir de hoje não será Abraão, será Abraão, pai de muitas nações. Porque Deus resolveu chamar um rapaz e ele resolveu se comprometer 100% com Deus. Ele não se comprometeu 90%, ele se comprometeu 100%, ele estava disposto a ir para qualquer lugar que Deus o enviasse. Ele estava disposto a pegar a família dele, tudo que ele tinha e derramar toda no altar do Senhor Jesus. Falar assim, Senhor, aqui tudo é teu, tudo é teu. Não tem como falar, ah, eu não quero mais. Como eu não quero mais? Eu não me pertenço mais. Amados, a gente fala bem, a gente tem um discurso muito bom. A gente anda falando Senhor, o Senhor da minha vida, mas Ele é Senhor só até aqui dentro. Lá fora já não é mais Senhor. A gente faz o que a gente quer. A gente faz com a nossa família o que a gente quer, a gente decide o que a gente quer. Ninguém quer saber para escutar Deus, ninguém tem paciência para ouvir Deus. Porque muitas vezes para ouvir Deus, amado, você tem que ficar em silêncio, você tem que ficar esperando e nós não gostamos de esperar, não gostamos de esperar em Deus. A gente quer que as coisas aconteçam logo, que Deus está demorando. Abraão, sabe o que Abraão faz? Sara fala assim, ó, eu já estou velhinha, né? Apesar de velhinha ainda estou arrasando, mas já estou velhinha. Tem H, minha, você vai ter uma, tem um filho com ela, né? E aí vai se cumprir o que Deus falou. Abraão, a Bíblia fala aí, Abraão ouviu a voz de Sara. E esse é o problema, amados. Esse é um outro grande problema. A gente ouvir a voz de Sara e deixar de escutar a voz de Deus. Porque ele tem Ismael e Deus fala, pois é, não é esse. Quando ele está com seus 99, 100 anos é que aparece Isaac. E agora o que será de Ismael? Deus fala, não, ele vai ser uma grande nação. Sabe por quê? Porque veio de Abraão. Por isso ele vai ser uma grande nação. Você vê a graça de Deus constante. Agora quer que eu te mostre graça maior que essa? Graça maior que essa, amados. Ou igual a essa? É lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, quando ele começou a derramar o sangue dele. Quando ele resolveu descer da sua glória, deixar tudo que tinha por mim, por você. Ele deixou o trono dele. Ele deixou a glória dele. Eu quero te dizer, não foi um reinado aqui. Não foi um rei daqui. Foi um rei que criou você. Foi um rei que criou os céus e a terra. Esse rei é o nosso Deus. Esse Deus. Ele desceu do trono dele para investir tudo que ele tinha em mim e você. Ele veio investir a vida dele em nós. E eu quero te dizer o que você tem investido em Deus. O que você tem colocado para Deus? Quanto da sua vida você tem depositado em Deus? Amados, depois que eu olho a vida de Abraão, eu não consigo ver desculpas para não me comprometer com Deus. Eu não consigo entender pessoas falando assim, ah, eu não posso. Eu não posso por causa do meu marido. Eu não posso por causa dos meus filhos. Eu não posso por causa do meu trabalho. Eu não posso por causa disso. Então, eu não posso me comprometer. Eu não consigo entender. Se você conhece a Deus, você vai concordar comigo que isso não dá para entender. Amados, você só tem uma vida. Você não vai ter mais uma vida. Você só tem essa aí. E o que você está fazendo com ela? A vida que ele tinha, ele derramou na cruz por nós. Nesse mundo sujo, imundo. E sabe o que você faz? Você despreza. Você pega todo o projeto de Deus e na primeira tropeço, na primeira cara feia do diabo, ah, eu já não quero mais. Você não conhece a Deus. A primeira falha que você tem, você desiste de tudo. Eu quero te dizer, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus porque ele não tinha opção. Abraão não tinha opção. Ele não tinha como dizer, vamos embora, vamos voltar para Arã, vamos voltar para Udusca de Deus porque lá as coisas estavam dando certo. Não tinha opção. Ele investiu tudo. Estava tudo comprometido. E eu estava dando um exemplo para os adolescentes no EBD passado. Eu falei assim, olha, já viu aqueles filmes que a turbina pega fogo, vai embora. O cara diz assim, olha, a turbina não está comprometida. Sabe o que ele está dizendo? Meu filho, não tem mais jeito. Não tem como ela voltar a funcionar porque já era. A mesma coisa devia ser a gente com Deus. O diabo devia olhar e ver a gente totalmente comprometido com Deus. Sabe? Você virar para o diabo falar, diabo, não adianta tocar na minha família, não adianta tocar na minha vida, não adianta tocar na minha vida financeira porque está toda comprometida. Está toda comprometida com Deus. Está toda comprometida com Deus. Sabe o que é? Muitas vezes, amado, o diabo leva a vitória sobre nós porque a gente não se compromete. Ele só está 90%. E 10% o diabo pinta com você, arrebenta com a sua vida. E você fica, ai, Deus não gosta de mim. Não não é porque Deus não gosta de você, não. Não é porque Deus não é presente, não é porque Deus não é real, não. Porque você ainda não resolveu, meu irmão, pegar o seu Isaac e chegar e falar assim, ó, está aqui Isaac também. Porque Deus quando traz a promessa Isaac, depois de velho, Abraão já, meu Deus, e agora, Senhor? Aí vem Isaac. Aí Deus fala para Abraão, Abraão, me dá Isaac também. Amados, Deus estava falando com um homem que já tinha sido treinado a dar tudo. Deus estava falando com uma pessoa que já tinha sido treinada a se comprometer com tudo. Quando Deus fala, traz Isaac, ele pega Isaac debaixo do braço. Isaac, vamos lá, Isaac. Vamos subir esse monte. Senhor, pai, mas cadê? Cadê o cordeiro? Deus vai prover tudo. É gente que, amado, sabe que quando se compromete com Deus, Deus supri todas as nossas necessidades. Supri todas as nossas necessidades. Ele pega Isaac, prepara tudo para sacrificar, para dar tudo para Deus. Deus fala assim, não precisa não, porque tudo que você tem, eu já tenho. Você já me deu. É isso, amado, que Deus quer ver na nossa vida. É isso que Deus quer ver na nossa vida cristã, totalmente devotada diante do Senhor. O diabo já não pode mais tocar porque somos do Senhor. Você é de Deus? Você é de Deus? Não se precipite em responder, não. Pensa direitinho. Se você é realmente de Deus. Se você já inventou alguma desculpa para parar. Se você, amado, já inventou alguma desculpa para dizer, Senhor, não dá, não. Você não tem o que falar. Abraão não tinha o que falar. Porque Abraão, com todos os seus erros, ele via a graça do Senhor sendo renovada na vida dele, sendo derramada a cada dia. As pessoas podiam dizer, mas Abraão, vai mexer com Abraão. Mexe com Abraão aí, meu filho. Ah, mas ele é um mentiroso. Rapaz, fica na sua. Abençoa ele, porque você vai ser abençoado. Amado, as pessoas têm que olhar assim para a gente também. Têm que olhar para a gente assim. E aí, amados, constantemente, você vai ouvir na história de Abraão, aparecendo isso aqui. O Senhor falou com Abraão. O Senhor falou. Será que Deus tem falado com você? Será que você tem prestado atenção para ouvir o que realmente Deus tem dito para você? Se sua vida está totalmente comprometida com Deus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Agora, se não está, você ainda tem que experimentar. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Fechasse seus olhos. E eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo, Senhor, já? Eu não tenho condições de nada, Senhor Jesus. Eu não tenho forças para nada, Deus. Eu não consigo nada, Senhor. Eu quero te dizer, se você se comprometer 100% com Deus, amado, você vai ver que não há motivo para parar. Não há motivo para desistir. O apóstolo João diz, olha, filhinhos, não é para que pequeis, mas se pecar nós temos um advogado. Um advogado. Jesus, que é a oferta pelos nossos pecados. Não estou te encorajando a viver na mesma vida do pecado de sempre. Não. Eu estou te encorajando a chegar mais perto de Deus. Experimentar da graça dEle, do perdão dEle, da restauração dEle. Deus fala com Abraão, Abraão, eu te abençoarei. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Uma benção tremenda estará sobre a tua vida. Não foi, não era porque Abraão era bonzinho, mas que Abraão estava disposto a se comprometer 100% com Deus. Eu quero te perguntar nessa manhã, você que entrou aqui. Será realmente que você tem se comprometido 100% com Deus? Será que você tem pego tudo realmente dedicado a Deus? Será que você já pegou a sua vida e disse, Deus, ela é tua, Senhor? Com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas dificuldades e limitações, ela é tua, Senhor Jesus. E a minha vida não vai ser motivo para desistir. A minha vida não vai ser motivo para abandonar. Você já pegou a sua vida financeira e disse, Senhor, está aqui ela, Senhor, para ti. Ela é tua, Senhor Jesus. Não vai ser motivo, Senhor. As dificuldades financeiras não vão ser motivo para me tirar dos teus pés. Será que você já pegou a sua família e disse, Senhor, está aqui? Está aqui os meus filhos, meu marido, minha esposa. E se ele não é cristão, se ele coloca dificuldades para me servir, se os meus filhos colocam dificuldades para me servir ao Senhor, não vai ser motivo para mim desistir. Será que você já pegou, amados, tudo que você tem e colocou diante do Senhor? Mas colocou por completo, você colocou tudo que você tinha. Eu quero te falar nessa manhã em nome de Jesus. Se você não colocou, coloque nessa manhã. Talvez você entrou aqui dizendo, eu não consigo, Senhor Jesus. E Deus está te mostrando a graça. Talvez as pessoas olhem para você e digam assim, olha, Ah, vai. Fara, olha para Abraão e fala, você mentiu. A Bimelec fala, mas você que está errado. As acusações vêm. E Abraão não se preocupa com nada de acusações. Porque Deus olhava para ele e dizia assim, Ah, ali está um profeta, ele vai orar por você. Ah, ali está o pai de muitas nações. Talvez você não consiga enxergar isso nessa manhã. Eu quero que você enxergue nessa manhã. Olhe para você e saiba, Deus está dizendo, ali vai uma profetisa do Senhor. Ali vai um profeta do Senhor. Talvez você olhe para você e diga, eu sou muito difícil, tenho muitas fraquezas. Mas Deus está dizendo, olhando para você e está dizendo, ali vai um servo meu. Uma servo minha. Uma profetisa, um profeta. Uma mulher de Deus. Eu quero convidar você, se você quiser sair do seu lugar e vir à frente. E o que você quer nessa manhã é se comprometer totalmente com Deus. Você não quer deixar nada de fora. Você quer colocar tudo. Você não quer olhar para as suas fraquezas e desistir. Você não quer olhar para a sua família e desistir. Você não quer olhar para essas coisas e desistir. Você quer 100% de comprometimento. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, você pode sair. Você pode sair, mas você venha dizendo, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz hoje. Eu sei que será a voz que eu escutarei amanhã. E será a mesma voz que eu escutarei para sempre. Porque o Senhor estará me direcionando. Isso nessa manhã, se Deus falou com você. Saia do seu lugar e traga Isaac no braço e diz, Senhor, está aqui. Talvez faltando só Isaac. Talvez esteja faltando somente uma coisa. Quero te dizer, dê tudo para ele. Dê tudo para Jesus. Dê tudo para Jesus, porque ele deu tudo. Se só tem uma vida, não tem outra. Porque você tem mais de precioso a sua vida. Não jogue fora. Não jogue ela no lixo. Não jogue ela na lama, achando que Deus não quer. É mentira do diabo. Essas acusações são do diabo, amado. Minha amada, essa acusação é do diabo. Não escute. Deus, ele tem um grande projeto para você. Ó Senhor, Deus, eu te peço nessa manhã, Jesus. Deus, eu me coloco diante com os teus filhos no teu altar aqui, Pai amado. Pessoas que estão, meu Pai, trazendo tudo, Senhor, e se comprometendo contigo. Pessoas, Senhor, que eu acredito que não vieram passar um verão aqui, Senhor Jesus. Não vieram passar uma temporada, Pai amado. Não estão escutando a voz de Deus hoje e amanhã já não escutam mais. Não. A Bíblia fala que constantemente Deus aparecia a Abraão e Deus falava com ele. E Deus dizia novamente, eu te farei uma grande nação. E Deus falava novamente, eu te darei essa terra. E Deus falava novamente, eu te darei Isaac, eu te darei a promessa, eu te dou a promessa. E ele teve coragem de seguir. Você quer sair do seu lugar, quer trazer tudo, fala a Deus, está aqui tudo, Senhor. Você pode sair do seu lugar agora. Colocar diante do Senhor. Fala, está aqui, Senhor Jesus. Isso não vai mais ser mais motivo para parar. Deus falou com você, ouça-nos, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui que está presente, Jesus. Nós queremos ser uma igreja altamente comprometida com o Senhor. Quando o diabo olhar para a nossa família, não vai haver espaço para ele. Quando olhar para a nossa vida financeira, para a nossa vida, nossa vida de relacionamento com o nosso cônjuge, Senhor, não vai ter espaço para ele, Senhor. porque está tudo comprometido com o Senhor. Está tudo comprometido com o Senhor. Talvez o que faltava nessa manhã seja isso. Seja você colocar diante do Senhor e dizer, está aqui, Senhor. Está aqui o que faltava, Deus. Por isso, Senhor, nessa manhã, recebe Jesus. Recebe que o teu Espírito Santo possa, Senhor, tomar a vida de cada um aqui, Pai amado. Não queremos trazer 70, Senhor. Não queremos trazer 90, queremos trazer 100% dela. 100% dela é tua, Senhor. Queremos fazer como Abraão, experimentada da tua graça, Pai. Porque não nos pertencemos mais, pertencemos a Deus. Não decidimos mais, Deus decide por nós. Não damos mais a direção para a nossa vida. O Senhor traz a direção para a nossa vida, Senhor Jesus. Que o Senhor possa tomar, Senhor, tudo, Senhor, tudo nessa manhã. Tudo entregarei a Ti, Jesus. Tudo entregarei a Ti. Fala para o Senhor, Senhor, eu entrego tudo, Jesus. Fala para Jesus, Jesus, eu entrego tudo. Fala para Ele, Senhor, o Senhor entregou tudo, e eu entrego também nessa manhã tudo, Senhor Jesus. Todo Senhor entregarei, tudo entregarei. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amados. Dá um abraço para quem está perto de você aí. Aleluia. Passar a palavra para o pastor. Graças a Deus. Por essa palavra, pela palavra do Senhor nas nossas vidas, não pare no caminho. Deus te chamou para Canaã. Não se encante com a Ara. que nós corremos o risco de ficarmos encantados com aquilo que vemos e sentimos. E por causa disso, acabamos não cumprindo a vontade completa do Senhor. Só a metade. Só a metade não adianta. Ou é tudo ou é nada. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesta manhã. Eu quero, depois dessa mensagem, tudo entregarei. Sei que o gasofiláceo não vai ter nem espaço. Por tudo que você já tem trazido. E eu queria chamar o ministério do louvor que viesse para a gente adorar o nome do Senhor. Eu queria só lembrar os irmãos algumas coisas importantes a respeito desse momento que nós temos de oferta. Um corpo, quando ele está crescendo, ele precisa cada vez mais de energia. Ele precisa de cada vez mais suplementos para que ele possa continuar produzindo. E, assim, a energia espiritual o Senhor tem nos dado. Como nós vimos hoje pela manhã, a palavra sendo pregada, o Senhor ministrando na sua vida, ministrando na minha vida, e eu tenho certeza que ministrou na sua vida. A não ser que você não tenha ouvidos para ouvir. porque se você tem um pouquinho de audição aí espiritual, Deus ministrou tremendamente na sua vida através dessa mensagem. Então, a energia espiritual nós temos, mas nós também precisamos da energia física, que é a tua oferta, o teu dízimo, porque essa obra está crescendo e quanto mais cresce, mais precisa. Quando nós entramos aqui, nós tínhamos três lâmpadas e dois ventiladores. Hoje nós temos uma igreja toda iluminada, temos ar-condicionado, porque isso está proporcionando para a gente um certo conforto. Mas tudo isso, para crescer e avançar, precisa da tua contribuição. Então, se você está contribuindo, o mesmo que você contribuía três anos atrás, significa que você não cresceu espiritualmente, ou espiritualmente e materialmente. Se você está ofertando o dobro que você ofertava há quatro anos atrás, é porque Deus tem te abençoado também. Se você andava a pé há quatro anos atrás e hoje está no teu carrinho, Deus tem te abençoado tremendamente. Então, pensa aí como é que está a tua vida. E vamos ofertar na casa do Senhor, porque esta obra está crescendo. E quanto mais cresce, mais precisa. Amém? Então, vamos ficar de pé, quanto o Ministério de Louvor adora. Nós vamos terminar este culto com você entregando o teu dízimo e a tua oferta em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Sai da tua pedra, ó Filho meu, Te mostrarei As estrelas do céu Sai da tua pedra, ó Filho meu, Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu, Filho meu, O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, Minhas bênçãos verão sobre ti, É, Tua nova história, Deus vem pra mim, Por um novo tempo, Deus vem pra mim, Tudo aquilo que perdido foi, O que me lembra a sua boca, Te abençoarei, Uma nova história, Uma nova história, Deus vem pra mim, Por um novo tempo, Deus vem pra mim, Tudo aquilo que perdido foi, O que me lembra a sua boca, Te abençoarei, Sai da tua pedra, Ó Filho meu, Te mostrarei As estrelas do céu, Sai da tua pedra, Ó Filho meu, Te mostrarei A erra do mar, Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, Minha bênção será sobre ti, É, Uma nova história, Deus vem pra mim, Um novo tempo, Deus vem pra mim, Tudo aquilo que perdido foi, Ouvirei da sua boca, Ouvirei da sua boca, Te abençoarei, Uma nova história, Uma nova história, Deus vem pra mim, Um novo tempo, Deus vem pra mim, Tudo aquilo que perdido foi, Ouvirei da sua boca, Ouvirei da sua boca, Te abençoarei, Amém, Jesus, Vou pedir uma ajuda aos homens, Os homens, você que é homem, Puder ajudar, Nós vamos trocar as cadeiras, Vamos pegar essas cadeiras aqui, Aí nós vamos pegar essas cadeiras, Elas saem o fundo, Não é isso? É, Aí vou pedir pra você tirar o fundo da cadeira, Colocar num cantinho aí, Aqui no altar, A gente vai levar essas cadeiras lá pra casa, E vai trazer as nossas brancas, Posso contar com a sua ajuda aí? Então aí vamos, Deixa eu orar primeiro, Calma, Povo servo, né? E a gente vai trocar as nossas cadeiras, Eu vou orar pelos dízimos e pelas ofertas, Pedindo a Deus que te dê uma bênção, Muito, muito especial na tua vida, Porque Deus é um Deus que abençoa, Amém? Pai querido, Olha pro nosso coração, Porque eu tenho certeza, Porque tu não vai ver coisas boas, Mas como foi dito aqui nesta manhã, Senhor, O Senhor não está preocupado com isso, O Senhor está preocupado em ver a vontade que a gente tem de chegar a Cana, Não tem nada de bom no nosso coração, Mas dá uma vontade de chegar logo a Canaã, Senhor, E eu tenho certeza que para aqueles que querem chegar a Canaã, O Senhor está de mãos estendidas e abertas, O Senhor está de mãos estendidas e abertas, Essa mensagem de hoje, Senhor, Me fez pensar, Uma coisa muito séria, Que o Senhor não está preocupado com aqueles que não estão querendo chegar a Canaã, Mas com aqueles que estão dispostos a chegar a Canaã, Que o coração está inclinado para lá, O Senhor faz qualquer coisa, Então abençoa nesta manhã, Aqueles que eu acredito que todos, Que querem chegar a Canaã, E dá uma bênção especial para cada um, Bênção para testemunho da tua grandeza, Neste lugar, É assim que nós oramos em nome de Jesus, Amém, Vamos lá, Deus abençoe, A todos e dê um dia muito abençoado em nome de Jesus.